Ok, estamos bem, tem dois narcos aqui, na igreja É o alvo número 3 Veja um atirador do cartel com um atirador apesado, na frente da igreja O drone está no céu Agora, para o Brotherhood Avistei um alvo com submetralhadoras E agora são cinco Não tenho nada na mira Avistei um atirador Aquele cara já era Ei, tem um narco, na frente da igreja Ei, atirador do cartel Onde você viu eles? Na entrada do acampamento Ei, tem um narco Isso nos totaliza a dez Cuidado com o barulho Eles estão desconfiando de algo Que chingados de esperas A partir de da madre com todo Vamos ensinando quem mata E pares Merda, estão vindo pra cá O que a gente deve fazer? Já sacamos la pinche guarida destos gueyes E não hai nada E vamos seguir buscando e dar com su pinche rastro Caminho da posição Estou localizado, aguardando Entendido, indo pra posição É só mandar, chefe Estou abrindo fogo Alvo eliminado O alerta acabou Vamos voltar ao trabalho Vamos voltar ao trabalho Onde está, puto? Não há ninguém aqui Esos cabrões estavam aqui e se largaron Vamos seguir buscando Órale Que verga Quero arrebentar Estou esperando, cabrões? Pássaro da unidade chegando Se abaixo do secario Como a militante Para cá Aperto do mordero Seja pendejo, se que me entiende Eu sou da rebelião Sáqueme, faça o correto Sáqueme, faça o correto Há alguém aí Não me escuta, não me escuta Estou aqui, só e rodeado de inimigos Se me saca de cá, tendrá meu agradecimento eterno Escucha, brother Vamos, brother, faça o trabalho Não me escuta, brother Estou seguro que alguém virá a rescatar O que? Que alargo, compás Chingada, madre, me huele a muerco Me huele a muerco, chico Bajen as armas Não me escuta, não me escuta Vamos lá, vamos lá. Parece que estão ficando agitados. Não mames, wey. Acabo de escutar um tiro. Ah, huevos, seguro nos estão atacando. Eles sabem da gente. Cuidado. Que chingados esperas? A partir de la madre é com todo. Vamos lá, eles têm manda. Não cuesta nada. Aí vem eles. Qual vai ser, chefe? É que nos andrem vivo de aqui, pero juro que me irem com a cabeça a mim. Não me van a soltar. Até que ele é uma da madre. Não pode ser. Esperando, cabrude. Aqui andam esses putos. O drone está no ar. Por aqui andam esses putos. Estou indo para a posição. Preciso ir para uma posição melhor. Alvo marcado. Entendido. Alvo localizado. Preciso achar uma boa posição. Pronto. Pronto. Quando quiser. Abrindo fogo. Ele foi abatido. Pronto. Fala! Fala! Fala, cabrón! Vamos, brother, hagas su trabajo. Me van a liberar. Me van a soltar. Hasta que llegue. No me escucha. Nadie me escucha. Estoy aquí solo y rodeado de enemigos. Ya los encontramos. Ah, mierda. Fomos avistados. Todo limpio. Como vocês estão? Corre! Corre! Como vocês se importaram? Tenkan criação. Esse éxito não cairão. O meu filho se o pagará! Isso é justo o que eu queria! Comidita para as armas! Nunca pensei que lhe diria isto a um homem. Não quero, irmão. Se acabou a dieta de meu rifle. Espero que me dure. Vamos procurar umas informações por aqui. Vamos procurar. 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 Antes que a activity tem captado, o moral do café nunca esteve tão baixa. Continue enfraquecendo. Em câmbio eu desligo. Vamos lá. Vamos procurar. Jardineco P셨ica. dy